Porta-voz Akun Machado, atua exigência nela em Rússia Vídea, Nebemag Jemen, Acesso e a Lourão Sanos Sinhito, Fulanê. Pandemia Covid-19 e a Terra Santa, Israel, continua a larga no Lourão Resista, Número Nebias, não formando o Timorão Ansira na Saúde e a situação ameaçada. Também exige para o governo, busca a solução imediata. Liliu prepara avião, rodeia a cesta lá e cira Rússia Fatim Nebá. O sub-oitavo governo constitucional, Liliu para o Ministério Negócio Estrangeiro e Cooperação, atua a decisão, ou seja, também analisou a minha preocupação, quase fulano ida, se deu certo resultado positivo. A situação real e a Terra Santa, pandemia Covid-19, o volume nebe bota. Cada Lourão aumenta para o bebê, infelizmente, e a condição clima nebe manas, vai ir a sedota maia, clima nebe mali. Ato clarifica para o governo Timor-Leste, kata. E a colega estudante, Ida, me desconfia, que a gente não tem Covid-19. O Ida, a minha falta exige para o Ministério Competente, a facilita o presidente fila Timor-Leste. A minha relata para o governo Timor-Leste, quando vai pagamento, vou ou falar, não é, a minha orçamento, não é, apropriado. Carico, o orçamento não é suficiente, o governo Timor-Leste, pela aumenta, está, o júri, não é, aqui. Além da minha estudante ser namor, exige para o governo Timor-Leste, atubelir direito para o subsídio Covid-19, a nossa moça estudante, namor cidadão, Timor-Oansira, e a nação Selog. Nação Timor-Leste, eu não tenho subsídio, eu não tenho subsídio, sou único estudante Sira e Israel, na clareta. Hoje, eu não tenho, eu clarifico para o governo, que eu tenho o Ministério Competente, kata, não tenho estudante, mas eu tenho que ir para o bolsero, eu não vou, eu tenho que ir para o bolsero. A cara que dizemos, eu tenho direito para o subsídio Covid-19. Enquanto a estudante Timor-Oansira Ney, desloca para Israel, e atina a revolução na ciência, lhe usa o Ministério da Agricultura, na política, Ministério União, atua conhecimento para a joventude Sira, quando a doença moderniza a agricultura, com a agricultura avançada. Fátima Pereira, GEMEN Fátima Pereira, GEMEN Fátima Pereira, GEMEN